Menino, a Giovana surtou, surtou e foi pipi pra tudo que é lado, brigou aí com o público da casa de vidro, brigou com a do namorado e surtou, surtou totalmente aí, acho que essa aí não vai mais nunca pra casa do Big Brother, acho que ela dá certo na fazenda viu, tão falando aí que ela vai pra fazenda 2023 aí, a próxima fazenda ela vai pra fazenda E aí galera, o que é que vocês acham? Olha só o vídeo aí da Giovana Eu tenho print, eu tenho áudio Gente, ó, é coragem E aí E aí E aí E aí E aí